Estamos nos despedindo, meninas! Beijo, amei! Brutaria, obrigada pela partilha de vocês, vocês são incríveis! Sou muito fã daqui, né? Óbvio! Um recado pra Dona Cicarelli, ó, ela estudou com você na faculdade, falou que você colava em todas as provas, viu Dona Cica? Eu já imagino ela colou! Maravilhosa! Pra quem pensa que acabou, não, não! Estou indo fazer MyTime, o segundo treino do dia. De vez em quando eu faço isso, gente, que eu já estou muito inspirada, com muita energia de faz tempo, Eu acordei com muita energia hoje, então eu vou aproveitar e treinar de novo. Fiquei, né? Energia acumulada não é bom. Bora botar essa aqui pra fora. Ó, eu estou exibindo minha pele arroba aqui pras pessoas. Essa aqui, viu, gente, que deixa nossa pele assim? Segunda sessão de Valuderme hoje. Eu reparei no seu Insta, você postou uma foto assim. É, não, eu tô me achando. Ó, a dor do Valuderme vale a pena, porque eu fiz uma sessão já, e já tá Mari, faltam três, aí eu já vou fazer a segunda dessa sofrência. Exatamente. Anestesia até a alma e vai. É um sofrimento com motivo. Hora de ficar bem bonita pro Snap, aquele momento maravilhoso. Né? Mas pra vocês verem, isso aqui é tudo anestesia pra aguentar o tranco. Tudo que eu não gasto com maquiagem, eu gasto com cremes e tratamento estético. Pra pele ficar Mari sem precisar de nada pra disfarçar. Agora eu tô completa com a touca. Agora eu tô gata. Não preciso arrumar bofe mesmo? Já tem. Então tá, Mari. Gente, só queria falar uma coisa pra vocês, pra quem tá falando, coitada do Rodrigo, que você fica expondo ele. O garoto nunca fez tanto sucesso, nunca teve tantos comentários, entendeu? Ele devia me agradecer. Tá parecendo dona de colar e anel até do bueiro. Querendo pegar o colar lá na casa dele. Ele tá achando isso tudo Mara e ele é meu irmão, gente. Tá? A gente se entende. É Mara. Ele tá amando esse monte de comentário, esse bop todo, que ele não é bobo nem nada, entendeu? Vocês tão dando muita moral. Homem cafajeste é cafajeste. Tem que dar uma esnobada, gente. Entendeu? Tá tudo muito fácil pra ele ali. Vamos mudar aí essa tática. Não tá legal? Não sei. Não sei. Tô pensando aqui. Se fosse vocês eu começava a comentar. Ai, nem te acho tão gato. Sei lá. Pra ele ficar mais humilde. Gente, eu tô ridícula. Mas eu amo tanto vocês, que vocês me obedecem tanto. Comentando no Insta do Rodrigo que ele nem é tão gato assim. Ele vai me matar. Mas ele tem que aprender a ser mais humilde. Olha o estado. Isso aqui não é pra qualquer humano, gente. Depois de furar a cara inteira, agora ela aplica as vitaminas. E como a pele tá inteira, furadinha, absorve 30 vezes mais. Por isso fica má. Não vou mentir. Dói. Não tem como falar que não dói, mas é suportável. Até com anestesia. Até com anestesia dói. Mas vale a pena, porque vocês vão ver depois. Meninas, não precisam mais falar mal do Rodrigo. Ele já tá super abalado. Me mandou WhatsApp aqui me chamando de Falciane pra baixo. Então, vamos deixar quieto. Agora ninguém... A única coisa que podemos perceber aqui é que eu preciso retocar minha raiz. Fora isso, tá tudo mara. Nossa, almoçando só agora. Fiz tudo errado hoje, gente. Ó, saladinha prática da Detox Market que já vem no pó de vidro, quinoa, verduras e folhas, tomate, amêndoa, mara. Minha pele tá assim que tá cheia de coisa, viu gente? Mas é isso que eu falo. Essa praticidade dessas empresas maravilhosas que fazem e entregam as comidas ajuda nisso. Tipo, eu tô na casa do Erasmo essa semana. Se eu não tivesse o RG Gastronomia me entregando minhas comidinhas maravilhosas, Detox Market com sucos e assaladas, Detox Shop, vocês são vidas, vocês estão me ajudando muito. Obrigada. Gente, não liga porque o Rodrigo tá falando no snap dele não, viu? Ele não vai bloquear ninguém, ele tá adorando isso tudo. Mas a gente pode dar um tempo, que ele tá ficando um pouco abalado. Depois a gente volta, hein? E Rodrigo, você pode falar mal das minhas seguidoras que seguem os meus conselhos? Eu vou no seu quarto já fazer uma rapa ali e leiloar tudo. Vem me filmar, porra! Vem cá! Se desculpa aqui com as minhas seguidoras, você vai bloquear quem? Vai bloquear ninguém, não? Não vou mais bloquear ninguém. Obrigada, tchau. A gente vai ajudar o Rodrigo a escolher a roupa pra ele, porque a Mahamudra vai ganhar um prêmio muito importante. Ó, gente, ó o look. Votem, look 1 ou look 2? Mas tudo com terno porra. Que erro. Aí os dois looks é com esse terno? Tudo com terno. Você vai tá mara, hein? Posso ir com terno, usar uma camiseta contada. Eu gosto dessa aqui, vocês, meninas. Eu adoro camiseta com terno, acho mais. Qual a opção de tênis? A opção de tênis tem todos esses aqui, mas a preferência é esses dois aqui. Gosto desse? Esse eu amo, de cortiça da Nike. Style. Calça preta, né? Que? Calça preta. Esse... É, acho que é esse aqui. Olha que bonitinho, gente. Todo arrumadinho. Acordei. Vocês obedecem muito a Gabriela, né, cara? E uma hora que eu tava fazendo uma massagem, quando eu saí da massagem, tava sendo metralhada. Se liga que é o Pugli... Pugli poder, entendeu? Tô de cara contigo. Pois é. Tô de cara contigo. Tô de cara contigo. O que você acha? Eu acho. Sua opinião, Gabriela. Sua opinião. A minha... Ó, meninas. Eu voto nessa aqui. Camiseta, blazer, calça preta estilo. Ah, é. Alguém falou mesmo pra eu parar de fazer snap olhando pra mim e olhar pra câmera que fica mais natural. Mas, ai, gente, vou ter que se acostumar com isso aí. Difícil, mas... Nossa, mas fica bem melhor mesmo, né? Parece que a gente tá se vendo. Né, amiga? A gente tá aqui na sala. Aqui é o nome na sala. No salão. Né? Coisa esquisita. Muito esquisito ficar olhando pra essa bolinha, gente. Todo mundo faz isso? Só eu que ficava olhando pra mim? Muito egocentrismo, né? Vou olhar pra bola. Gente, alguém sabe aqui em São Paulo um lugar que vende flores artificiais lindas, maravilhosas? Eu não tenho ideia, mas eu preciso muito saber. Se alguém souber, responde no Insta, please. Vamos só fazer umas luzinhas fininhas aqui com o Guto. A raiz continua escura, mas com menos contraste. Ele tem uma técnica... Explica, Guto. Calma aí, gente. Como é que você faz? É porque fica muito natural. São mechas transparentes, bem finas, pra você não ter o... O fundo. O fundo. E aí fica mais orno, né? Tem mais... Eu gosto da raiz escura, gente. Só que tava... Como eu fiquei muito, muito, muito loira, praticamente tingida, lembra? Aí tava muito contraste. Aí agora tá um pouco mais natural. Fala, me corrija. Agora você tem contraste. Antes você tava 100% loira. E aí com três dedos pretos, sem essa mistura aqui. Isso que faz ficar mais natural. Agora vai crescer. Ó, Nunaca aqui. Família saudável. Brócolis e aspargo. Mamosa. Marcela. Só falta a Dona Ornella, que tá atrasada, que não vem. A... Bfera, né? Tur schedules pushed for? Tô. Um, Spring.